Autor de uma poesia que, passo a citar, desmascara a hipocrisia misantrópica reinante na sociedade angolana. É inelutavelmente uma referência obrigatória da geração acossada. O seu discurso, pleno de inventiva poética, constrói-se num permanente processo de renovação estética a partir de uma perspectiva filosófica e psicosociológica à luz das novas tendências humanizantes da deontologia literária. Autor do livro Quando o Sol Nascer Comum, seu primeiro livro, que mereceu menção a Rosa, o prêmio literário Antônio Jacinto. Sapiruka é também um educador social formado pelo ICRA. A erosão do fogo, 1994-1998. Dura lex, sed lex, imparcial. Subir as escadas da utopia e ver a luz da cruz crucificando a sinfonia. Que luz! Ouvir os monólogos apátrios de altas estrelas, Calar a interrogação do mar a breminis. Sexo No adubo da ave A noite jaz no olhar sonâmbulo dos transentos e além do arame farpado, A diáspora do silêncio transplantado derramou flores benzidas Na aurora da maternidade lariante, Da menopausa congelada no útero do passo dramatúrgico de Belas E eu, deitado na poltrona da minha quimera, Penduro o sexo no adubo da ave querida. No altar da carnificina A cor do deserto infiltra-se no ventre do gado E a música inebriante da alcovitice falaciosa Arrasta a indolência do ópio engavetado Nas artérias das estrelas que caminham sarcasticamente Ancoradas aos arados dourados Sobre os úberos prados onde vegetamos E, enquanto a lógica é dissecada no altar da carnificina A minha sorte é sentenciada no catálogo predileto A minha sorte é sentenciada no altar da corja Condecorado a descer as escadas do templo Na idade da ressurreição Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste Eis a hora da renúncia da salvação eterna E sobre o cenário da homenagem melodramática Cai o sarcasmo da ignorância acordada Lacrada nesta púrpura renegada Nesta coroa da curulha E nesta estaca onde, entre vitupérios Me ofereço a ti, negro qualquer Meu irmão do mesmo sangue E, sofridamente, bebonetar impoluto da ressurreição Pai, perdoa-lhes Eles sabem o que fazem Na hora de ser o epitáfio Pétalas e silêncio Na contracosta da alegria Ar e dor ancorado Ao cortejo de legias Máscaras cobertas de pésames Sangueçugas a parir de tariedade Cuivos requintados Navegando na hipérbole do hino E na nuvem transparente dos entes Bajulações a flutuar ao sabor do vento de negrura O roxenol do divórcio Empoleira-se nas profecias do luto E a etiqueta desfaz-se Nas calemas do mar A luz minguante Sexualiza a esperança da dor Vegetando nas calemas do mar E os sintomas da pedra Deslizando pelas artérias da madrugada Libertam os partos da convulsão epidémica Pejando a terra de trevas e cinzas Cidades sem sarjetas No silêncio lancinante da ilha inundada Jazem cidades sem sarjetas E não sei se os contentores Da caridade públicos da caridade pública Ainda suportarão os estertores das flores que mendigam E se dentre as ruínas do futuro Não existem luvas O que farei com estas mãos desvidas Enigma Retrato do tempo Cabeça fecunda de teorias Daltônicas Tronco coberto de deserto agasalhado de verdura E membros ornamentados com âncoras de chaga E, diante do espelho mágico da minha reflexão Descobro que 10 a dividir por 5 Nem sempre é igual a 2 Porque as estrelas que nos alumiam São surrealistas Na alma d'alva Nuvens graves deslavas E opacidade na alma d'alva Os cristãos abençoam a utopia dos céus Enquanto o sol dissolve-se em confidências com Deus A peste da subtração estropia O leme E o paquedermo nor Sequestra a topografia do cune Sobre a velhice da idade da pedra Caçadores de azagaias em mística procissão Sentam-se à volta da chama de noite Arrastam recordações ocultas no útero estéreo do passado E contam histórias do futuro violado pela eutanásia E ao som do deserto que menstrua Eles cantam a menopausa do fogo da noite Aqui e ali estão imersos Mas cantam-se em naufrágios Mas cantam e cantam E cantam Eles encantam E marcham vitoriosos Sobre a velhice da idade da pedra Apocalipse Passos dourados Ancorados à subtração da margem E abraços postiços à adição da nudez Constroem as cidades zoológicas sem golfinhos E para além da viragem secular O sol que braciá As gemas dormirão com as sanguessugas E os papagaios treparão a montanha do deserto Assobiando aplausos com lábios de teatro E a lei do leão germinará O leão do livre-arbítrio A psicanálise dos céus Que veu daste veremos ainda Se o sol soletra o sofisma do sódio E a terra, a terra, o berço Onde nasce a ave fecunda E quem descobrirá a psicanálise dos céus? Quem? E quem há de, afinal, regular o termômetro do tempo E hastear os braços da luz? Que luz nas ondas do mar? Quem? Quem? Desfile do deserto Tudo é permanentemente dúbio Enigmático E sem faixas de SOS Navegamos sobre as tímidas ondas de exaltação vulcânica Ressemeamos no mar dos nossos queixunos E não sentimos o eco da dialética eleitoral Apenas o desfile do deserto Que prospera Esta angústia de saber Que esta calvície é real Feira e favela Ah! Se eu pudesse ferir a fúria da feira farsante Quebraria a febre fétida da fuga-festa Universo Eu sou o oxigênio do fogo Tu és o fogo da água Ele é a água do adubo De mãos dadas com o útero da terra Nós somos os primatóvulo da natureza Vós sois o sol da combustão do parto E eles são os caçadores da fogueira de fila Elegia da menopausa As palavras da idade da pedra Digeridas pelo computador da plutocracia Acordam a madrugada violentada De pesadelos, pésames e preces E, na imensidão do espaço e do tempo Abrir-se-á os braços de Apocalipse Onde repousará o verso coberto da sangue-suga E as palavras dos poetas serão flores Corpo e alma Todos os dias Num qualquer gueto caloanda Cheio de tabernas Babel de todos os ais Onde se reúnem os anónimos Donos de vidas minguadas Consumidas pela nudez estes com a humida Tudo isso acontece Coração transplantado no caçula distante Algures na rua A clamar a seiva Que a mãe constrói no sigilo da noite Estigmatizando a alma E amarfanhado o corpo Sob o peso obeso das estrelas ávidas de volúpia E a porta de zinco em movimentos diplomáticos Recebe mais esperança e mais certeza E o corpo sem alma Coberto de beijos insípidos Mexe e remexe Decaixe E em surdina geme Geme Mas nada sente Nada, nada Só náusea E a esperança de ver O menino sorrir Negruna Em cada telhado do nosso calendário Há uma sala preia de escuridão Há uma porta com mil trancas e frestas Há uma esteira, mesa, cama, manta E o corpo cadavérico coberto de míngua Cochilando sem amparo Numa cadeira de balões Cujo rosto, iluminado pelas trevas Reprima a calema que ondula dentro de si A erosão do fogo Há um buquê de pésames no berço da pedra E nas ruelas de nuvens epilépticas Sob a descomunhão das estrelas vestidas de bálsamo Há flores de olhos externos Mendigos crivados de aves cristalinas Tropeçam em cada embriaguez de trevas A náusea E o naufrágio germina A erosão do fogo E quem há de serenar A incandigência da noite DOS Caderno DOS Triângulo das Bermudas 1995 1997 Dieta Mar e Sol Bistrotino Novembrino Um buquê de ternos afagos E sexo a cesta Como cesta Ponto de interrogação Ouve, amor Como queres que eu esqueça O beijo radioativo do primeiro encontro Se ainda não mergulhei Meu peixe No teu aquário Pétala imaculada Pétala imaculada Saudades No real de tuas coisas Aceito Oh amor Deixai-me agora pendurar o meu cansaço No real de tuas coisas Tributo Tributo A mulher A mulher ganguela Um olhar Nos encontraremos Um dia Nos encontraremos Da terra Da terra Da terra poética Deslumbrante Quero Quero Reencontrar os cárceres E reviver o canto Outrora Estropiado Pelo receio Da estrada Inerte Perdoar Os que me abraçaram Com medo E em pleno Acordo da noite Glorificar o Uma ganguela Da elite Triângulo das bermudas Enigmático Atraente O teu corpo É o triângulo Das bermudas Onde o meu barco Docemente Sempre se afunda Arte de ser poeta Sinto-me poeta Quando bebo O ópio Do teu ósculo E ressuscito Na maré alta Da tua Eculapanga Sinto-me poeta Quando sinto A calefação Da tua nudez A insuflar Este desejo De peregrinar Em ti Sinto-me poeta Quando desfaço O fracasso Dos meus passos No pulso Do teu abraço Melado E castiço Sinto-me poeta Quando me derreto Em ti E loucamente Te contorces Um bindo Quando uma abelha Canta rolando Sinto-me poeta Quando Nos encontramos A sós Descalços E famintos A hora Da ceia Para a refrega Sinto-me poeta Quando reclinas A cabeça No regalo Do meu colo E me ensinuas A escalar O teu monte De Vênus Sinto-me poeta Quando me deixas Brincar Quando Com a escultura Ginecológica Do teu ateliê Sinto-me poeta Quando desfilo Estolhar geodésico Na arquitetura poética Do teu rosto De que anda Sinto-me poeta Quando oi Sua sexta sinfonia Do teu sorriso De Geoconda Caderno 3 Segredos do amor A náutica 1998 Noite estrelada De Réveillon Sempre que Deambulava Pela realidade Da minha rua Eu via Aquilúmbia esbelta De andar Com o passado Ela era meiga E doce Como ninguém Os seus olhos Dentro dos meus Clamando Consolação Esquentavam Alegres Nos meus sonhos Eu abraçava Beijava Acariciava E saciava A ânsia milenar De a fazer Explodir De contentamento No entanto Numa dessas Noites De magia Calor Cor Flor E amor Noite estrelada De Réveillon Eu amei-a De verdade Percorri-lhe Todos os caminhos Golosamente Comissados Mas nunca Antes Explorados E sua então Pude repousar Na atração Da sua Inconfundível Voz Analgésica Trazendo-me À memória O meu passado De bebê Escutando Ao colo materno As doze canções De embalar Na hora Da largada Revelei A confissão Que nunca Ninguém Quis dizer Tu és Tu és Uma enciclopédia De belas artes Ela Manteve-se Silenciosa Pariu Um sorriso Eletrizante Condescendei-me E a soluçar Abraçou-me Comigo O seu último soluço Que mais não era Que um arroto orgasmo Despedaçou-me O coração Em tiras De delícia Deixei-me Então embriagar Pelo profundo Que ainda emanava Do íntimo De suas coxas Sadosas E adormeci Na quietude Do seu colo Balsámen Quimera Para ti Menina sem nome Conheci no dia Dos namorados Vite a passar Bamboleando Erótica E propositadamente Eis ancas Foi assim Que te conheci E então Eu disse Olá Fragmento Do meu sonho E teu sorriso Sorriso Candengo E límpido A brisa Soltava Ao ir-vos De lírico Alento E o sol A dar de já Raios De aplausos Iluminava Os ternos Olhos teus Onde eu li A sonhada Ternura Que há muito Quisera Abusar E instigado Me trepar Levaste Levaste Esses teus Seios Tão Cheios De tesão E esses Lábios Cardudos De púlpura Cor Que só os Poetas Sabem Enalteceste Levaste Tudo Até o segredo Do teu nome Oh Mas ainda Sinto A combustão Do teu Corpo Gentil Serpenteante Sem igual Do meu Álbum De odesilhas Retalhos Do pretérito Agora Quando passas Por mim Cravas Apenas Esses Teus Olhos Felinos Que sempre Adorei E já não Me saúdas Como dantes Porque tanto Que cinismo Se é um pedaço De mim Enraizado No teu Sangre Será que o Tempo Dissepou Os Eflúvios De amor E as Pegadas Eróticas Que em teu Corpo Deixei Talvez Me reconheças Agora Pois Já não Uso A barba Que tão Doce Nem Trafalhavas Mas Se bem Reparares No centro Do teu Aromático Jardim Hás de Recordar-te Daquele Que colheu A rosa Flor E então Divisarás O rosto Que golosamente O colavas Os Colavas E talvez Um dia Recordaremos As noites Rosas Que certamente Ainda Recordes Com saudades Aceitas Ou Até Imagino-me Massajar Com ardor A preenche Dos teus Seios Que espero Sejam Sejam Ainda Eu Eu sei Que ainda Própia Viste Nada Como dizes Deito A ti Que eras Somente Uma escultura Insulsa Sem feitiço Mas Ouça Quando Novamente Solcares Águas Fluviais E marítimas Em demanda De casas Para Minhas Lanches Escrever-te E a Recordar A nossa Primeira Viagem E E Juras E Confidências Que a Bordo Trocamos E Oxalá Não Me Felicites Com Ciúmes Vai Se Isso Acontecer Juro Que Não Te Perdoarei Sapiruca A Erosão Do Fogo